E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Lucas Secknell, professor de Geografia, e nós temos mais uma vez o quadro Geografia em um minuto. Hoje é para responder uma dúvida que também recai bastante para o pessoal de nono ano, né, quando vai estudar o continente asiático. Lembrando sempre, gente, que o objetivo do Geografia em um minuto é passar algumas informações rápidas, concisas, né, e também precisas, né, sobre algumas dúvidas e alguns questionamentos comuns em geografia. Lembrando do seguinte, gente, o termo Tigres Asiáticos, então, é um termo que surgiu a partir da década de 1970 e, na verdade, se refere a exatamente quatro países, que são Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. Na verdade, esse termo Tigres Asiáticos pode ser separado para a gente entender o porém e o porquê disso, né. Tigre, por ser um animal feroz, rápido e que sempre está buscando o ataque, né, sempre muito feroz. E asiáticos, porque, claro, né, são países, são nações asiáticas. Então, houve essa associação, né, porque na década de 1970, esses países, esses quatro países, eles obtiveram um grande desenvolvimento econômico, um desenvolvimento econômico muito acelerado, muito à frente, a partir, principalmente, então, do uso de tecnologias e investimentos em educação. São quatro nações hoje que entregam pelotões de elite, quando a gente fala de tecnologia da informação, né, e estão exatamente em outro patamar quando a gente fala de níveis educacionais também. Um destaque absoluto, principalmente, para a Coreia do Sul, que se nós fôssemos observar dados e livros e, enfim, conteúdo mais antigo, poderemos observar que não era considerado um país desenvolvido, e sim, subdesenvolvido. Hoje em dia, a Coreia do Sul é tida, sim, como uma potência asiática e um país desenvolvido. Valeu, gente, uma informação rápida. Espero que vocês continuem pesquisando algo mais sobre os tigres asiáticos. Curta e compartilhe esse conteúdo e acompanhe o canal. Valeu, muito obrigado. Obrigado.